Olha pessoal, olha pessoal, horrível a tormenta no rodeio de Augusto Pestana, desmanchou tudo Olha aí as barracas, tudo foi agobar, terminou o rodeio, a tormenta, horrível, horrível pessoal Só por Deus, nós temos aqui, temos tranquilo, mas horrível o temporal Deus o livre, desmanchou tudo que foi barraca e bandeira, olha aí a pista de rodeio, horrível Como é que está em joelho aí pessoal, o grupo, aqui desmanchou tudo, e não para a tormenta, horrível aqui